E aí rapaziada, estou aqui para mais um vídeo aí que não vai ter nem edição esses vídeos assim de coisas que acontecem que eu preciso postar mais rápido não vão ter edições, vai ser o material total bruto né assim e o de hoje é falando da convocação da seleção brasileira para a Copa América para os amistosos também, antes da Copa América terá Estados Unidos e México no mês que vem de junho e em julho começa a Copa América vou ser bem breve aqui, os goleiros foram Alisson, Bento e Ederson na minha visão foi certo, os três, quando saiu primeiro ele chamou o Alisson depois o Bento e eu já esperava o Ederson, porque são os três melhores mesmo teve o Rafael que foi convocado, mas realmente esses três são os melhores o Bento que com certeza se continuar nessa pegada vai ser o goleiro da nova geração e os outros dois são de experiência né, tanto o Alisson como o Ederson dos dois eu prefiro o Ederson, então eu ficaria para titular Bento ou Ederson eu acho que eu deixaria já o Bento, até porque a Copa de 2026 já é daqui a dois anos rapidinho passa, então eu acho que o Bento vai ser o nome cotado continuando assim obviamente para ser o goleiro titular dos próximos anos nas laterais Danilo da Juve, aí teve Ian Couto, Ian Couto né, melhor dizendo Guilherme Arana e Wendel, como eu sempre venho dizendo o Brasil não vem de grandes laterais não é uma geração mundialmente, melhor dizendo que temos grandíssimos laterais então o Brasil também é um país que sofre com essas laterais mas para mim o Guilherme Arana é um baita lateral esquerdo e tem tudo para ser titular pelo futebol que ele apresenta e o Danilo na lateral direita os zagueiros foram Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos o Militão vem sendo reserva, ele teve lesão no Real Madrid e ele faz também função de lateral então com certeza foi uma boa, não tinha como deixar ele e o Marquinhos de fora Marquinhos da Experiente do Paris Saint-Germain e o Gabriel Magalhães está jogando muito no Arsenal já o Beraldo, muitas pessoas têm essa dúvida eu acho que o Murilo do Nottingham Forest é um baita zagueiro assim como o Beraldo, eles dois são, digamos, a esperança para os próximos anos o Beraldo teve falha com o PSG e muita gente já está meio desconfiada com ele mas é isso aí, esses são os quatro zagueiros mas eu acho que o Murilo merecia pelo menos uma chance nas convocações dos amistosos mais do que os outros que foram convocados mas continuando os meias foram Andréas Pereira, Bruno Guimarães Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá é um meio que já esperado pelas convocações anteriores Douglas Luiz está muito bem no Aston Villa Andréas Pereira também vem muito bem Bruno Guimarães também é um baita volante Paquetá também vem muito bem no Oeste enfim, e João Gomes né vem e foi até titular nos amistosos então esses aí, o meu, eu acho que era já o mais certo possível enfim, e os atacantes foram Hendrick, Evanilson, Gabriel Martinelli Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior acabou sendo, tendo sete atacantes cinco meio-campos quatro zagueiros, quatro laterais e três goleiros acho que poderia ter ampliado mais no meio do que no ataque apesar que Rafinha, Ponta, enfim Rodrigo também, Vinícius Júnior todos podem fazer ponta ali voltam e atacam e defendem também ajudam muito nisso mas é isso, essa foi a convocação não teve muita surpresa a surpresa foi que Richarlison está de fora que era um jogador convocado há muito tempo Gabriel Jesus também está de fora então tem aí o Evanilson para ficar como o 9 aí, digamos assim o Martinelli também, acho que ele pode fazer um pouco mas o Evanilson é mais nessa função aí de ser o 9 ou até jogar de falso 9 com o Hendrick, por exemplo enfim, tem várias opções aí para jogar de falso 9, o Rodrigo também no Real Madrid já jogou e fez gols então não é uma baita seleção mas é uma das favoritas, sem dúvida nenhuma ao lado de Argentina que veio com os três títulos disputados e vencidos Copa América, finalista de Copa do Mundo o Uruguai passou por uma reformulação então também é grande favorito acho que vai ser uma grande Copa América o Neymar, que é o grande jogador do Brasil na minha visão, machucado até agora não voltou ao Al-Hilal então realmente fica difícil Casemiro de fora eu acho que dava para botar o Casemiro nessa última Copa América pela experiência que ele tem está no Manchester que não ajuda ninguém mas eu acho que o Casemiro cabia sim no lugar de um dos atacantes eu não vou tirar o mérito de um atacante mas acho que o Casemiro entraria nessa vaga aí no meio campo talvez no lugar do Savinho no lugar do Racinha que o Barcelona não está muito bem ele não está tão bem muita gente acha que ele está bem porque eles fizeram os gols contra o PSG mas ele, antes disso, estava sendo muito criticado mas é isso acho que o Casemiro é a experiência assim como o Marquinhos na zaga só que o Casemiro tem muito mais experiência ainda acho que ele poderia ser até como capitão da seleção mas enfim não é uma seleção ruim obviamente sempre a gente pensa em um que ficou de fora como eu pensei agora no Casemiro o Richardson realmente não está em boas fases e Gabriel Jesus também não está nessa fase para ser convocado achei até justa ali mas como eu falei Casemiro poderia ter pensado mais Murilo do Nottingham não teve nem chances até agora na seleção então é um nome que todo mundo fala todo mundo fala quando saíram as convocações para a Inglaterra e Espanha mas enfim teremos amistosos contra Estados Unidos e México e depois a Copa América e vamos ver como vai se sair quem serão os titulares ele costuma botar o Hendrick depois no jogo mas eu acho que o Hendrick pode disputar já a titularidade mas é isso comente aí quem ficou de fora na sua visão que deveria estar se gostou deixa o like se inscreva ativa o sininho tem notícia de tudo aí como eu estou fazendo agora assim que sair a convocação farei também da convocação da seleção argentina e uruguaia mas é isso vou ficando por aqui até a próxima valeu